Nesse posto no Jardim Santo Antônio, a gasolina estava sendo vendida a R$ 4,89 o litro. E com esse preço, teve até fila para abastecer os carros. Tinha motorista que nem se importou de esperar muito para economizar. Está no zero aqui, já estou aproveitando. Sabendo que vai aumentar amanhã? Melhor ainda, né? Porque enche o tanque, né? Em vários bairros de Goiânia, o preço da gasolina estava sendo vendido abaixo dos R$ 5,00. Mas a alegria do motorista deve durar até esta quinta-feira. Alguns postos já até aumentaram, inclusive. Aí eu vim para esse aqui porque eu vi que ainda estava na promoção. A mudança ocorre por causa da nova forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS. Antes, a cobrança ocorria através de percentual. Agora, esse valor foi fixado entre os estados e o Distrito Federal em R$ 1,22 por litro. Mudança definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária no último dia 31 de março. Nesse momento é só para gasolina. Nós tivemos a implantação disso no dia 1º de maio do diesel, que não houve impacto para o consumidor porque houve uma redução da Petrobras em valor equivalente. Então, ninguém percebeu. Na questão agora da gasolina, há um impacto de R$ 0,29 por litro no estado de Goiás. Que hoje é a diferença do que é cobrado para o que vai ser cobrado. Os donos de postos acreditam que essa nova forma de cobrança do ICMS, a princípio, vai trazer um impacto para o bolso dos donos de veículos. Mas eles também acreditam que, com o tempo, esse impacto não será mais sentido. Até porque, segundo eles, essa nova forma de cobrança vai trazer uma instabilidade para o preço dos combustíveis. Até porque eles acreditam que, a partir de agora, com esse novo modelo, o preço do combustível não estará mais ligado diretamente com o humor do mercado internacional. A longo prazo, com as movimentações de preço do combustível, não haverá um repique do aumento. Por exemplo, se aumentasse hoje R$ 0,10, na semana que vem eu ia ter um aumento de R$ 0,03 no litro. E isso potencializava os aumentos toda vez. Agora não. Se aumentar R$ 0,10, vai ser só os R$ 0,10. Não terá esse novo reajuste em função do imposto. A medida também deve facilitar a fiscalização, já que, como o ICMS antes era cobrado de forma independente em cada estado, agora será o mesmo valor cobrado em praticamente todo o país.